Bela, parecida, a exclusividade da beleza em suas mãos, trazendo mais um vídeo pra você e hoje a gente vai fazer uma mega blaster master hidratação capilar para todas as curvaturas de cabelo, ok? É uma hidratação muito boa, incrível, que vai te proporcionar hidratação profunda, nutrição potente também vai fortalecer, dar aquele brilho que você precisa nos seus fios e dar também aquela maciez que a gente tanto gosta, deixando esse cabelo bem gostoso ao toque para todas as curvaturas, independente do teu cabelo ter química, ser natural, ser colorido, descolorido pode estar fazendo essa hidratação sim, que vai dar muito, muito certo Meus amores, como base desse tratamento, a gente vai usar um creme, tá? Que é da Scala A finalidade dessas receitinhas caseiras é a gente gastar menos, porém fazer um tratamento bacana eu posso afirmar pra vocês que é um tratamento de salão porque vamos usar ativos bons e vamos usar uma base também que tem uma proposta muito boa vamos usar esse aqui da Scala, é o manteiga de karité lembrando que a Scala inovou, a Scala mudou muito a Scala agora é 100% vegana zero origem animal, ok? e a gente consegue ver essa diferença quando a gente abre o pote, eu vou estar abrindo aqui e vou estar mostrando antigamente, o creme da Scala, quando você abria e você virava, ele derramava, ele agora não prestem atenção meus amores, ele está bem concentrado eu vou virar aqui do outro ângulo eu estou segurando o celular com a mão e com a outra eu estou segurando o pote, tá? vou virar, vou virar, virei, ele não cai, estou chacoalhando, não cai ou seja, o Scala, ele está mega, mega concentrado isso faz com que tenha rentabilidade, faz com que a qualidade do produto seja melhor porque ele vai ingredientes de primeira linha e ele agora é vegano não vai parar bem, no petrolato, corante, nada de origem animal esse aqui vai ser a nossa base então você pega o seu potinho lá de misturinha lembrando que não pode ser de inox, ou plástico, ou vidro pegou lá o seu potinho a nossa receitinha depende muito do tamanho e do volume do cabelo por exemplo, para o meu cabelo, uma colher de sopa para um cabelo grande, com volume de duas a três pois lá no seu potinho, vamos agregar outros ingredientes, tá? eu vou usar o óleo de coco extra virgem eu gosto de indicar para os nossos clientes esse aqui da copra, por que o da copra, Jean? o da copra, ele não vai conservantes e ele também não vai corante ele é 100% natural e extra virgem esse aqui você pode usar no cabelo, na pele e na sua alimentação é isso mesmo, na sua alimentação também ok? meus amores, o óleo da copra, o óleo de coco extra virgem ele tem ácidos gráficos, ácidos linoleico e glicerol proporciona nutrição, sedosidade, brilho, maciez e ajuda a eliminar também o ressecamento dos fios ajuda na microcirculação do bulbo capilar ajuda nos cabelos crescerem saudáveis ok? então vamos pôr 10 ml do óleo de coco da copra na sua receitinha lá, tá? eu gosto de medir com aquele copinho de xarope que tem as ml, ok? senão você vai no olho mesmo lembrando que aqui na Bela você encontra o sachê de 15 ml você encontra esse de 100 ml você encontra o pote de 200 ml e você encontra o pote também de 500 ml pra quem usa muito lembrando que abriu seu pote do óleo de coco e geladeira porque depois de aberto ele só dura 45 dias porque como eu já falei não vai conservante porém na geladeira ele vai durar até 2 anos então é uma dica que vale super a pena então colocou lá agora vamos usar esse produto aqui é o Natovin A da Nato Re eu amo de paixão, tá? esse aqui ele vai com grande concentração de vitamina A que fortalece, nutre, hidrata a vitamina A ela também auxilia no crescimento do nosso cabelo e ela também ajuda na raiz esse aqui nós vamos pôr se for um cabelo pequeno que não o meu 5 ml que é meia tampinha se for um cabelo grande vamos pôr uma tampinha toda que é 10 ml o equivalente bom, colocamos a base que é o nosso creme aqui no potinho colocamos o nosso óleo de coco que é 10 ml e colocamos o nosso Natovin A que é de 5 a 10 ml vamos mexer tudo bem bacana mexeu tudinho lava o cabelo duas vezes, enxágua enrola uma toalha para sugar o excesso de água inluva bem os fios dá raiz às pontas porque esse tratamento vai ajudar na nossa raiz lembrando que a manteiga de karité da Scala que é 100% vegana ela vai proporcionar hidratação profunda nutrição bacana e a manteiga de karité ela também ajuda no fortalecimento vamos deixar essa mistura no nosso cabelo 10 minutos em seguida vamos lavar tirando todos os resíduos pega o teu condicionador e sela esse cabelo um minuto mais ou menos enxágua novamente está pronto cabelo hidratado cabelo nutrido cabelo fortalecido maciez, brilho tudo muito simples tudo muito fácil no conforto do teu lar essa receita é muito bacana você pode estar fazendo uma vez na semana e se você quiser colocar ela no cronograma ela entra na nutrição e entra na hidratação potente ok meus amores lembrando que aqui na perfumaria e cosméticos vela parecida você encontra todos esses produtinhos opções de parcelamento sem juros e aquele atendimento bem bacana que você merece então meus amores desde já uma boa semana para você faz a receitinha comenta com a gente e um beijo no teu coração tchau tchau